Olá, eu sou o professor Rodrigo e atualmente eu estou na coordenação do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso, do Campus Universitário do Aravaia. Olá, meu nome é Pedro Fernando Franco Costa, sou estudante do curso de Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do oitavo semestre e venho falar para você um pouco sobre o nosso curso que foi criado no ano de 2007 e de lá para cá formou centenas de profissionais capacitados para atender na área da Educação Física e gostaria de lembrá-los também que a entrada é anual com 50 vagas sendo disponíveis para você que sonha em estudar e se formar na área da Educação Física. Olá, tudo bem? Eu sou a Tainá Mahiru, tenho 21 anos e estou no terceiro semestre da Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Araguaia. Hoje eu vim conversar com vocês o objetivo do nosso curso em Licenciatura no Campus Araguaia, que é a formação de professores. Sim, sabe aqueles professores que conseguimos dialogar sobre cultura, sobre sociedade? Olá, eu sou acadêmica do curso de Educação Física na UFMT, Campus Pontal da Araguaia. Meu nome é Amanda Bovo, estou cursando o terceiro semestre e hoje eu vim dar uma palavrinha com vocês. O curso, ele eventualmente é destinado às pessoas que se interessam e gostam das práticas corporais no geral, mas isso não significa que dentro da faculdade você vai estudar somente a parte prática e biológica do curso. Muito pelo contrário, dentro do curso existem outras disciplinas relacionadas às ciências humanas que são de extrema importância para a nossa formação. Então, pessoal, você que se interessa pela prática corporal, que está pensando em ingressar no curso, já entrem pensando que precisa sim e tem que ter muita responsabilidade e estudar muito. Oi, gente, meu nome é Larissa Farias, eu estou cursando o oitavo período do curso de Educação Física da UFMT e eu vim contar para vocês um pouquinho da estrutura física que aguarda vocês durante a formação acadêmica. Então, a faculdade conta com auditório, com laboratórios de anatomia, de informática, de biologia, conta também com academia de musculação e avaliação física, além de uma biblioteca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí